Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados, Sr. Deputado de Telmo Correia. Penso que a primeira questão que lhe colocava prende-se precisamente com a legitimidade deste Parlamento e com este debate parlamentar que aqui decorre. Porque penso que faz afirmações que não correspondem inteiramente àquilo que são os factos. Porque efetivamente esta matéria estava nos programas eleitorais de vários partidos. Eu acho que ninguém com boa fé nesta Câmara, neste país, pode ter qualquer dúvida quanto à posição de qualquer partido, mesmo daqueles que não o tinham no seu programa eleitoral. A posição do Partido Socialista é clara desde o seu Congresso em 2016, foi clara na legislatura anterior, foi clara na apresentação da iniciativa da legislatura anterior. Portanto, eu acho que com boa fé este debate deve ser um debate substancial sobre o tema que está em discussão e que se prende verdadeiramente sobre a temática da despenalização da eutanásia em situações especiais previstas na lei. Em segundo lugar, também me parece que é redutor olharmos para o debate, que é um debate constitucional complexo, encarando, não tendo em conta, que há valores constitucionais que têm de ser compaginados entre si. Que a dignidade da pessoa humana significa que cada pessoa é única e irrepetível e que não é um objeto, uma coisa, é um fim em si mesmo. E para ser um fim em si mesmo, significa que eu tenho capacidade de me autodeterminar, de escolher o que é que para mim é a dignidade com que eu vejo o fim da minha vida, para que eu possa ter essa decisão livre, esclarecida, séria, que me possa aconselhar com os meus amigos e com os meus familiares, ou que possa escolher não me aconselhar com os meus amigos e familiares. Que possa seguir os ditames da minha consciência ou da minha fé e que possa não seguir os ditames da minha consciência ou da minha fé. Na casa do pai há muitas moradas, na casa da democracia também tem que haver muitas moradas. Todas as moradas, para todos os cidadãos, para que todos os cidadãos possam ter na lei algo que lhes permite refletir a sua escolha num determinado momento. A lei neste momento fecha a porta àqueles que não entendem e não partilham destes valores e àqueles que acham que deviam poder escolher. E não estamos a protegê-los. Para aqueles que têm um entendimento diferente, a lei continuará a protegê-los da mesmíssima forma. E seremos todos aqueles que na primeira linha lá estaremos para garantir que ninguém é forçado a nada que não quer. E o Código Penal continuará a existir para proteger todas as pessoas que pretendem encarar o sofrimento no fim da vida com outra forma de o encarar. Com estoicismo, com a vontade de ter mais uns minutos que os seus familiares, mais uma hora, mais um segundo que seja. Mas essa decisão, Sr. Deputado de Almeco Reia, não é sua, não é minha, não é de nenhuma das pessoas nesta Câmara. Essa decisão é de cada ser humano individualmente considerado e terá que ser essa a decisão que este Parlamento terá que tomar. Duas breves notas finais. Duas breves notas finais. Há que não ser, portanto, paternalista. O sofrimento e a escolha serão compagináveis e possíveis. E, portanto, eu não me sei substituir a alguém, não sei até onde é que vai a dose de sofrimento de uma pessoa ou de outra. E por isso é que a lei tem as garantias e as cautelas para assegurar que, através da intervenção do médico orientador, do médico especialista e, se necessário, do médico psiquiatra, alguém dirá a vontade é livre, a vontade é esclarecida. E é esse o papel do Estado, garantir a liberdade e o esclarecimento dessa lei. Quanto à questão que coloca, que é pertinente sobre, então, e se a cura acontecer? E se um dia a cura for possível, mais uma vez, é um juízo para cada um. Ninguém tem que ficar à espera na eventualidade da cura ser descoberta. Há pessoas que farão essa escolha. Há pessoas que serão disponíveis a sofrer, se for necessário, porque têm a fé e têm a crença que a cura poderá aparecer. E há outras que podem achar que isso não é tolerável e que não devem querer sacrificar o sofrimento do seu ou dos seus familiares à espera desse momento. E, portanto, esse juízo, mais uma vez, não é seu, Sr. Deputado, não é meu, não é de nenhum dos deputados nesta Câmara. Esse juízo é cada pessoa individualmente e é isso que a nova lei tem que assegurar. Finalmente, Srs. Deputados, falou disso também. A certa altura perguntava de um dever de morrer. Não é nada disso. É o inverso. Não há um dever de viver associado ao texto da nossa Constituição. E, como disse alguém muito pertinentemente neste debate, um dos subscritores desta petição, podemos não crer muitas coisas, mas, seguramente, ninguém quer sobreviver assim mesmo quando já achar que não é a pessoa que quer continuar a ser ou que foi. E esse juízo individual tem que ser a lei que o consagra e alterar a lei penso que é o único caminho possível para o fazer. Muito obrigado.